Meus amor, bom dia pra vocês, bom domingo. Meus amor, bom domingo pra vocês. Hoje acordei com essa casa numa bagunça e a visita já tá chegando. Eu acordei pra receber a visita e a visita... Gente, eu tô morrendo de saudade de você. Meu amor, minha chique. Oi, querida. Prazer, prazer. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Minha querida, isso é normal? Morrendo de saudades de você. Você me acaba sempre conhecendo. Ela é muito linda. Obrigada, minha flor. Meu amor, vou curtir minha visita um bocado. Tá? O que a visita vai falar, vocês vão saber só depois. Só depois. Só depois. E agora eu vou bater uma relechada de papo. Eu gosto mesmo, mas do relecho. Nós somos do relecho, meus amor. As visitas chegaram aqui em casa e nós estamos. A gente tá batendo um papo um bom tempo aqui conversando. Muita conversa gostosa, muita conversa boa, que eu queria que vocês tivessem ouvido. Mas, meus amor, por causa das vezes de tanta relechaiada, ela não queria nem ser gravada. Ela não queria nem ser gravada. Mas, a gente não vai deixar de gravar, porque nós temos um pastor hoje na nossa casa, o Glória. Pastor Lázaro. Pastor Lázaro. E temos... A gente já tava precisando, né, meus amor, de um pastor dentro de casa. Chegou um. Olha, vem cá, pastor. A bênção foi um bom dia. O pastor Lázaro vem se apresentar pra vocês. Que bênção, meus amor, receber um homem de Deus, um pastor na nossa casa. Ali, pastor. Pode dar a palavra do senhor pra... Olha lá, se apresenta pros amores. Oi, meus amor. Eu estou aqui com esta bênção do senhor. Vim aqui pra comer aquele pudimzinho gostoso, mas hoje o pudimzinho não tem. Mas tem essa empada maravilhosa. Entendeu, minha irmã? Que Deus abençoe a senhora. Obrigada, obrigada. Rica e abundantemente. É uma alegria estar com a senhora, ó. Empadinha maravilhosa, meus amor. Muito bom. E aguarda aí, meus amor, que daqui a pouco, antes deles ir embora, o pastor vai dar uma palavra pra nós, meus amor. Agora, deixa eu continuar aqui. Meus amor, nós estamos aqui de papo já tem um bom tempo. Então, olha, meus amor, vocês tinham que ver a história. Eu não gravei a história, porque a gente ficou de conversa. A gente ficou de conversa aqui, mas... A Iva, meus amor, a gente de papo daqui, papo de lá, ela tinha... Ela pintou uns anos atrás um quadro. Em 2005. Em 2005, pra demonstrar a alegria dela, pra expor toda a alegria dela numa tela de um quadro. Então, ela fez um quadro original na casa dela e guardou, fez uma cópia, botou num banner a cópia desse quadro, e deixou pra entregar pra alma gêmea dela um dia, se ela encontrasse. Meus amor, ela encontrou essa alma gêmea, sou eu, meus amor. Vocês têm que ver que banner lindo, que nós vamos botar já, daqui a pouco o Tony já vai botar na nossa parede. Mostra lá. E eu quero mostrar pra vocês, meus amor, olha que lindo. Praia do sorriso, meus amor. É só alegria. Só alegria. Né? Embora, meus amor, ela pensa assim, ela disse que nós somos alma gêmea. Embora que nada, muita coisa não contribui pra gente tá feliz, tá alegre, mas a gente não deixa que essas coisas impeçam a gente de ser feliz. É assim que a Iva, em cima disso, que ela fez esse quadro. Que embora tudo ia à sua volta, não esteja contribuindo pra você ser uma pessoa feliz, a gente não deixa de ser feliz assim mesmo. Então, esse quadro é o quadro da alegria, meus amor. Ela veio trazer, eu vou dar esse nome pra esse quadro. O quadro da alegria. E vai tá domingão na praia do sorriso. É só alegria. Então, é o quadro da alegria mesmo, né, meus amor? Olha que coisa linda. Já vai lá pra nossa sala e o Plon já vai inaugurar a nossa parede com esse quadro. Meus amor, daqui a pouco... Daqui a pouco não tem mais já, peraí. Esse amor, eles são um dos meus amor, tá? Eles moram lá pro estado do Rio e vieram, aproveitou que tava passeando aqui em Rio das Roças e vieram me ver, tá? E aproveitar que eu tô vendo ali que nós vamos ganhar presente de aniversário de casamento, meus amor. Dona Rúbia e o Tonho. Olha, meus amor. Olha, esse é o presente que nós trouxemos de aniversário de um ano. Olha que lindo. O que vocês fizeram aí de casamento e... Ai, que bocão do beijo. É a boca do beijo. Meus amor, ó, vou dar um negócio pra vocês agora, peraí. A boca do beijo. Vem, amor, vem, amor. Ó, beijo, meus amor. Olha que beijão. Ah, beijo, 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 beijo. Ah, beijo, 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 beijo. Ah, beijo, 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 beijo. Ah, aí o beijo de Dona Rúbia. Olha, quase o tamanho do meu beijo. Meus amor, agora. Uma vida, não, a gente. Eu quero ver, eu quero ver. O Tonho tá igual um zinho no dia do aniversário de casamento, a filha do presidente. Ah, me isso, amor. Ah, bem logo. Você abriu tudo no capricho, ainda montou a fruteira lá, aquela fruteirinha branca. Ah, montou tudo. Dona Rúbia, eu já conheço a sua casa mais do que a minha, até. Olha a túmica. Olha que eu montou ela. Tá acompanhando ela direto? Nossa, mãe. Pronto, boa, na filha, na filha que é linda. Tá roubando o seu beijo, ó. Toma, mãe, toma, toma. Então, o presente é pro casal, pra não dar requeixo. Beijo, meus amores, pra vocês. Hein, dona Rúbia? Toma a palavra pra nós, meus amores, agora. Meus amados irmãos, eu estou aqui com a dona Rúbia. Eu quero deixar uma palavra pra dona Rúbia, pra vocês nesta hora. Sabemos o quanto a dona Rúbia lutou, né, na vida dela, pra ela chegar onde ela chegou. E a palavra que eu quero deixar está em 2 Coríntios 5, 7. Que diz porque nós vivemos por fé e não por vistas. Então, dona Rúbia, essa sua caminhada foi através da fé, né. E dizer pra você também, meus irmãos, você que está me assistindo junto com a dona Rúbia, nessa hora com os meus irmãos, que tudo aquilo que você precisa na sua vida, tudo que você tem que e deseja conquistar, tem que ser pela fé. É pela fé que você vai conquistar aquilo que tem como projeto de Deus para a tua vida. Assim como a dona Rúbia conquistou, tem conquistado corações de muitas pessoas, tem conquistado, sabe, a provisão da vida dela no dia a dia. Eu quero dizer pra você, seja lá qual for a sua situação, viva por fé, não viva pela vista, não viva pelo que você vê. Viva por aquilo que você crê que vai acontecer e que Deus vai fazer na tua vida. Tá bom? Meus amor, Deus abençoe. Fiquem na paz, seu Jesus. Beijo. Beijo, meus amor. Beijo. Fiquem na paz. Abraço. Tchau.